Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça considera legal o limite de 1% para que rótulos informem sobre a presença de transgênicos. Você sabe o que representa esse símbolo? Não. Não, nunca ouvi falar, nem sei o que é. Nem noção. Esse T aí? É. Isso aí não. Me ajudei. O ícone identifica um produto transgênico. Ana Brasileira é pesquisadora da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. Ela explica as características desses itens e as implicações para a saúde e para o meio ambiente. Você pode adicionar uma característica que a planta não tinha ou você pode modificar, melhorar uma pré-existente. Transgênico é exatamente isso. Você pegou um gene que vem de outro organismo, por isso que é um transgênico, e você coloca nesse organismo. Hoje em dia, para você plantar uma planta transgênico ou ter qualquer produto transgênico, você tem que passar por uma série de fiscalizações que são coordenadas pela CTN Bio, que é o Comitê Nacional de Biossegurança, que avaliam qualquer risco potencial, seja para o meio ambiente, seja para a saúde humana, para a saúde animal. Então, tudo é avaliado e somente aquelas características ou aqueles produtos que não vão ter nenhum risco são liberados para uso comercial. Então, é realmente um produto muito seguro. No caso analisado, o Ministério Público Federal e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor questionaram a legalidade do Decreto 3.871, de 2001. O dispositivo disciplinava rotulagem para alimentos com até 4% de organismos geneticamente modificados na composição. No curso do processo, o Decreto 4.680, de 2003, substituiu o original e reduziu esse limite para 1%. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a decisão de primeira instância e entendeu que o consumidor tem direito à informação, que deve ser incluída nos rótulos em todos os casos, independentemente de quantidades. A União e a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação recorreram ao STJ. Para o relator na segunda turma, o ministro Francisco Falcão, a decisão do Tribunal de Origem ultrapassou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Ele ressaltou que o limite de 1% é suficiente para conciliar os interesses de desenvolvimento econômico e tecnológico com a segurança do consumidor, sem comprometer a saúde pública. Dessa forma, por unanimidade, o colegiado concluiu pela legalidade do Decreto 4.680, de 2003, que regulamenta o direito à informação quanto aos alimentos transgênicos.